A gente quer ajudar aqui os nossos telespectadores, os empresários que estão oferecendo vagas têm oportunidades e são muitas, viu gente, como nós temos noticiado sempre aqui. Olha só, o Grupo Massute está oferecendo oportunidades para motorista de carreta e bitrem, escola de formação de condutores de veículos biarticulados, são 20 vagas, depois 12 vagas, mais informações 99675-0222. Próxima empresa, empresa multinacional, oferecendo vagas para analista da qualidade e técnico de segurança. Como enviar o currículo? Através do e-mail carolina__teodora.com. Tem mais oportunidades, seguindo aí, multiconstrutora, oferecendo atenção, atenção, você que é eletricista, olha só a oportunidade para você voltar ao mercado de trabalho. É só enviar o currículo para savio.com.br. E a Leal Contabilidade também oferecendo vagas para secretária. O contato é pelo e-mail contato.com.br. Ficou faltando alguma coisa, não deu tempo aí? É só acessar o nosso site, tvsd.com.br.